A Hebraica de São Paulo realizou mais um torneio de tranca no clube, reunindo mais de 70 pessoas no espaço recreativo. Raias e Mesa 4 com Xoxanga e Naú. A tranca, o jogo em duplas, com baralhos, teve origem na América do Sul e virou moda no século XX. Vem aumentando o número de jogadores ao longo do tempo. E a Hebraica realizou mais um torneio de tranca que reuniu um público de todas as idades. Mauro, mais de 70 pessoas nesse torneio. Como que está sendo esse ano? Bom, esse é o primeiro torneio do ano, né? Vamos fazer quatro torneios durante o ano e sucesso total. Tinham mais gente, inclusive, querendo se inscrever. Então, a próxima vez, se inscrevam mais cedo, né? É legal, ótimo. O pessoal está se confraternizando, se conhecendo. Tenham bastante jovens participando. E eles gostam de participar, de se conhecerem. Venham conhecer o Salão do Recreativo. Todos os sábados, domingos e feriados temos jogos de tranca, jogos de pôquer. E quatro vezes por ano esse torneio que é maravilhoso. A competição foi acirrada e a cada rodada de 45 minutos, traziam finalistas que, ganhando ou perdendo, jogavam com pessoas de outras mesas. Ganha quem faz o maior número de pontos. Mauro, como que está essa primeira partida aqui de tranca? Está mais ou menos. Não é fácil, não. Jogam muito aqui, viu? É a segunda vez que eu participo aqui do campeonato, mas é difícil. A turma é profissional. Eu jogo para brincar. Mas estou muito feliz aqui em participar. E encontrar meu velho amigo Marcel, aí, o Salão Brasil, onde nós trabalhamos há pouco tempo, faz mais de 30 anos. No começo do Salão Brasil. E é inesquecível. Acho que perdemos. Então não faz exatamente como esperado, mas depois de um começo um pouco mais tordoado, deu para se recuperar no final e conseguir os três pontos, né? Que é o que a gente quer no final das contas. E por que você, que é jovem, está jogando tranca hoje aqui? Eu cresci jogando tranca com a minha família. Jogo tranca desde muito pequeno. Então aqui é uma oportunidade de conhecer de nova, poder colocar um pouco do peso jovem no torneio. A gente sabe que tem muito pouco jovem. Então é legal poder vir com essa galera que joga toda semana e poder ver se o pouco que a gente joga também é suficiente para treinar. Qual o segredo para conseguir ganhar o jogo de tranca, um torneio? Olha, eu acho que é muita sorte e saber jogar, mas primeiro é sorte. Carol, como que está esse torneio hoje aqui? Com quem que você está jogando? Eu estou jogando com a minha avó, com a Cotinha. É o meu primeiro torneio de tranca. Quis fazer isso com ela. E está tenso. A gente está perdendo. A gente está sendo humilhada. Hoje tem diferença jogar com a neta? Tem, tem. Eu não jogo tranca, eu costumo jogar pontinho. Sábados aqui com as amigas. Por enquanto estamos perdendo, mas podemos ganhar, né? Ao final, os ganhadores do primeiro e segundo lugar foram premiados.